Davi sabia o que muitos não sabiam. No livro de Samuel, capítulo 17, o exército de Israel enfrentou os filisteus e seu temível campeão Golias. Durante uma visita ao acampamento para ver seus irmãos mais velhos, Davi se deparou com Golias pela primeira vez. Ele demonstrou a atitude de enfrentar e lidar com desafios, perigos ou dificuldades em vez de recuar. Os filisteus se posicionaram para a batalha próximo ao vale de Elá, situado a sudoeste de Jerusalém, com o acampamento de Saúl e seu exército nas proximidades, separados pelo vale de Elá. O campeão Golias saía do acampamento filisteu diariamente por 40 dias, desafiando os exércitos de Israel a enviarem-lhe um adversário à altura. Quando os israelitas ouviram as palavras dos filisteus, ficaram consternados e amedrontados, conforme registrado em 1 Samuel 17, 11. Golias era de fato uma figura imponente, com uma lança pesando cerca de 15 quilos e uma couraça de aproximadamente 125 quilos. Medindo entre 9 e 11 metros de altura, não era sensato subestimá-lo. O medo permeava o campo, inclusive o próprio rei estava amedrontado. Se até o rei demonstrava medo, como poderiam os soldados comuns ter coragem? Davi, por sua vez, trouxe suprimentos para seus irmãos na linha de frente e testemunhou as provocações do gigante, percebendo o medo nos rostos dos soldados hebreus. Davi, mesmo sendo desrespeitado devido à sua juventude, 1 Samuel 17, 26-30, demonstrou sua perspicácia. Ele questionou o que seria feito pelo homem que derrotasse o filisteu e assim eliminasse a provocação contra Israel. Ele perguntou quem era aquele filisteu incircunciso para insultar e desafiar os exércitos do Deus vivo. Ao falar sobre isso com os homens ao seu redor, eles responderam a Davi. No entanto, seu irmão Eliabe pareceu não entender ou valorizar a atitude e a perspectiva de Davi. Quando seu irmão mais velho ouviu o que Davi estava perguntando nos homens sobre Golias, sua ira se inflamou. Eliabe repreendeu Davi, perguntando por que ele estava ali e com quem havia deixado as poucas ovelhas no deserto. Eliabe expressou sua visão negativa sobre Davi, acusando-o de presunção e excesso de confiança, além de atribuir más intenções ao seu coração. Porém, Davi não aceitou as acusações levianas de seu irmão e se afastou dele. Davi fez a mesma pergunta a outras pessoas, buscando entender melhor a situação. Ele ouviu as mesmas respostas que indicavam a recompensa para quem derrotasse o filisteu. As respostas não mudaram sua perspectiva, mas Eliabe não era o único a subestimar Davi. O rei Saul também questionou a capacidade de Davi em enfrentar Golias, alegando que Davi era jovem demais para o desafio. 1 Samuel 17, 30 e 1 a 33. Apesar disso, Davi se dirigiu a Saul e disse que ninguém deveria ter sua coragem minada por causa dele. Ele se ofereceu para enfrentar Golias. Mesmo assim, Saul ainda tinha dúvidas sobre a capacidade de Davi. Finalmente, após alguma persuasão, Saul concordou com a ideia de uma batalha entre Davi e Golias. Quando Golias finalmente se aproximou de Davi, ele o ridicularizou e menosprezou-o por sua aparência jovem e humilde. 1 Samuel 17, 40 e 1 a 43. Golias usou palavras insultuosas e desafiadoras para menosprezar Davi e zombar de sua presença na batalha. No entanto, Davi não se deixou abalar por essas palavras depreciativas. Ele demonstrou perseverança e coragem, recusando-se a ser intimidado. Davi enfrentou o desrespeito de várias direções, de seu irmão, do gigante Golias e até do rei Saul. No entanto, Davi permaneceu firme em sua confiança. Ele continuou avançando, enfrentando os desafios e enfrentando os desrespeitos. A lição aqui é que enfrentaremos menosprezos e desrespeito em várias etapas da vida, mas não devemos permitir que essas atitudes nos definam. Devemos continuar a avançar, estabelecer padrões de conduta exemplares e manter a confiança em nosso propósito, independentemente das opiniões negativas dos outros. Jovens frequentemente são rotulados como a igreja do amanhã, como se suas contribuições fossem adiadas para um futuro distante. E há até aqueles que acreditam que, à medida que envelhecemos, nossa capacidade de contribuir espiritualmente diminui. Esse tipo de pensamento reflete a mentalidade humana, mas Deus não é limitado por tais noções. Muitas vezes, nossa própria falta de confiança em nossas habilidades nos impede de avançar. Nesse aspecto, somos como os israelitas do passado que, diante dos desafios da terra de Canaã, viram-se como meros gafanhotos em comparação com os nefilins. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós nos sentíamos tão pequenos como gafanhotos. E para eles, também parecíamos gafanhotos. Por que, então, Davi não foi tomado pelo medo diante de Golias, enquanto todo o exército de Israel, inclusive Saúl, estava aterrorizado? A primeira razão é que Davi confiava no Deus verdadeiro e vivo. 1 Samuel 17, 20 e 6. Ele não estava focado apenas nos perigos imediatos ou nas recompensas futuras da batalha. Davi estava profundamente preocupado com a honra do Deus vivo e com a reputação de Israel. Ele viu o desafio de Golias como uma afronta ao Deus de Israel, algo que deveria ser enfrentado em nome da fé. Davi não estava interessado apenas nas recompensas terrenas da luta ou no prestígio da vitória. Seu foco estava na defesa da honra do Deus vivo. Isso claramente mostra que Davi tinha um coração alinhado com o coração de Deus. Ele compartilhava as preocupações divinas e via os desafios de uma perspectiva espiritual, não apenas material ou carnal. Quando os homens de Israel falaram sobre o desafio de Golias, Davi viu muito mais do que um filisteu incircunciso. Ele viu um desafio contra os exércitos do Deus vivo. Ao se deparar com a ameaça de Golias, Davi se destacou ao abordar a situação de uma perspectiva alinhada com a vontade de Deus. Ele não se limitou às aparências físicas ou táticas da batalha. Enquanto os homens de Israel viam a situação apenas com olhos humanos, Davi enxergava através da perspectiva divina. Essa atitude corajosa e espiritual é o que o diferenciou e o capacitou a enfrentar Golias com ousadia e confiança. Disse mais o filisteu a Davi, Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, Tu vens a mim com espada, e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi, diante das ameaças de Golias, enfrentou a situação com palavras que ecoavam ousadia e fé. Golias, com sua voz grave e ameaçadora, desafiou Davi, prometendo entregar sua carne às aves do céu e animais do campo. No entanto, Davi não se deixou intimidar. Ele respondeu sem hesitação, que enquanto Golias vinha com armas humanas, ele próprio vinha em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem Golias desafiava. A resposta de Davi é cheia de significado. Ao dizer que vinha em nome do Senhor dos exércitos, Davi proclamava que estava ali como um representante do Deus supremo que comanda exércitos celestiais. Ele não estava simplesmente confiando em suas próprias forças, mas reconhecia a autoridade divina que estava por trás dele. Davi estava em uma missão de Deus, determinado a enfrentar Golias não apenas em sua própria força, mas com a força e respaldo do Deus vivo. Ao afirmar que o Senhor entregaria Golias em suas mãos, Davi demonstrava sua fé inabalável na intervenção divina. Ele estava confiante de que Deus era o verdadeiro protagonista dessa batalha. Davi não estava interessado em sua própria glória. Ele tinha um propósito maior em mente. Ele disse a Golias que derrubaria e cortaria sua cabeça, não apenas para se vangloriar, mas para que toda a terra soubesse que há um Deus em Israel. A confiança de Davi estava enraizada na sua fé, e essa fé o capacitou a enfrentar um adversário aparentemente imbatível. Nossa fé inabalável em Deus nos capacita a resistir ao diabo e suas tentações. 1 João 5, versículo 4 Ele não estava apenas sendo corajoso por si mesmo, mas estava agindo como um instrumento da vontade de Deus. Esse episódio ressoa como um testemunho inspirador da coragem que vem da fé e da convicção de estar em sintonia com a vontade divina. Davi nos ensina que a verdadeira ousadia não é alimentada pelo ego, mas pelo propósito de Deus e pela crença em sua presença ativa nas batalhas que enfrentamos. Davi agiu não por busca de reconhecimento pessoal, mas com o desejo de honrar e trazer glória ao Senhor. Sua motivação transcendia o ego, centrando-se em espalhar a mensagem de que a presença divina em Israel deve ser reconhecida por todos. Davi entendia que a fé coletiva na promessa de Deus era fundamental para enfrentar o desafio que Golias representava. A segunda razão para a coragem de Davi foi sua base em experiências passadas. Ele construiu sobre suas experiências de cuidado e proteção divina, algo que ficou evidente quando ele explicou a Saúl como enfrentou leões e ursos para proteger suas ovelhas. Davi reconheceu que Deus havia sido seu socorro nessas situações, e essa confiança em Deus foi a fundação de sua coragem para enfrentar Golias. No entanto, Saúl inicialmente duvidou de Davi, provavelmente influenciado pelo viés das aparências físicas. Saúl, que era mais experiente em termos de idade, não conseguiu enxergar além das aparências e ignorou a dimensão espiritual da batalha. Mas Davi, apesar de sua juventude, estava preparado. Ele tinha sido fiel em situações menores, e essa fidelidade o capacitou para a batalha maior contra Golias. Deus frequentemente nos chama para sermos fiéis em situações aparentemente insignificantes, e essas experiências de fidelidade nos preparam para enfrentar desafios maiores. Davi não recuou diante de leões e ursos, porque ele sabia que sua fidelidade estava ligada à proteção divina. Assim, quando enfrentou Golias, sua confiança não estava em suas próprias habilidades, mas na fé em Deus. Davi nos ensina que coragem não se trata apenas de bravura física, mas de confiança em Deus e uma compreensão de sua presença contínua em nossas vidas. Sua história nos lembra que nossa história com Deus, nossa fé consolidada e nossa fidelidade em situações aparentemente pequenas, são o que nos capacita a enfrentar os Golias em nossa própria jornada. Sem espada na mão, Davi correu em direção ao gigante, agindo com ousadia e confiança na providência de Deus. Ele não recuou. Apesar do tamanho impressionante e das armas ameaçadoras de Golias, a coragem de Davi em enfrentar o inimigo parecia irracional para os olhos humanos, mas sua fé inabalável em Deus superou o medo e a dúvida. Davi não estava sozinho em sua vitória. Deus estava com ele, e a pedra lançada por Davi encontrou seu alvo, derrotando o gigante que ameaçava Israel. Davi, um jovem pastor que cuidava de ovelhas, se tornou um instrumento nas mãos de Deus para cumprir seu propósito. A vitória não veio por meio das habilidades físicas de Davi, mas através de sua confiança em Deus e sua disposição de enfrentar o desafio com fé. Nossa jornada espiritual muitas vezes nos leva a enfrentar gigantes em nossa vida. Desafios, medos, incertezas. A história de Davi nos lembra que a coragem não se trata de nossa própria força, mas de confiar na força e no poder de Deus. Devemos estar dispostos a enfrentar nossos gigantes, mesmo quando tudo parece impossível. A fé em Deus nos capacita a agir com coragem, mesmo em meio às situações mais difíceis. Assim como Davi, podemos confiar na fidelidade de Deus e em sua presença constante em nossa jornada. Ele é o nosso defensor e aliado, capacitando-nos a vencer nossos medos e desafios. Quando enfrentamos nossos gigantes com coragem e fé, testemunhamos o poder transformador de Deus em nossas vidas, e sua glória é revelada através de nossas vitórias. Portanto, não recuemos diante dos desafios, mas avancemos com a mesma ousadia e fé que Davi demonstrou. Ele derrubou o filisteu e o abateu, porém, não tinha espada em mãos. Sem hesitar, ele correu e se posicionou sobre o filisteu caído, agarrando a própria espada do inimigo e usando-a para decepar sua cabeça. A morte de Golias desencadeou pânico entre os filisteus, e eles fugiram. Essa vitória foi alcançada por Davi, não Golias. Uma certeza nos guia. Deus nos conduzirá à vitória quando avançarmos com fé. Romanos 8, 31 afirma. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E em 1 Coríntios 15, 57, lemos. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. À luz da fé, Davi permaneceu firme enquanto todos os sinais sugeriam que ele deveria recuar. Ele conquistou uma vitória significativa para o povo de Deus. Como cristãos, devemos imitar aqueles que nos precederam. Obedecer como Abraão, liderar como Josué, denunciar o pecado como Estevão e proclamar a verdade como Paulo. Assim como Davi, que se manteve firme quando todos aconselhavam a fugir, devemos defender Deus e seguir Jesus, erguendo sua bandeira nas batalhas mais árduas. Ao seguir Jesus, estamos do lado do Mestre, demonstrando coragem. Coragem não é ausência de medo, mas ação apesar dele. Coragem é falar quando todos se calam, agir quando todos estão paralisados, manter integridade quando a tentação é ceder. A coragem é resistir quando confrontados com desafios à nossa fé. É normal sentir medo, mas a coragem é sobressuperá-lo e agir de acordo com o que é certo. No entanto, o medo pode ser um obstáculo para os cristãos, levando-os a recuar diante da mensagem do Evangelho. A história de Félix, discutida em Atos 24 a 25, nos mostra como o medo pode influenciar as decisões. Ele adiou um encontro para um momento mais conveniente, demonstrando medo das implicações da verdade. O medo, se não controlado, pode custar a alma dos cristãos, como Apocalipse 21, versículo 8 alerta. Ser covarde e ceder ao medo pode levar à perda da integridade e à aceitação de práticas contrárias à fé. Portanto, como Davi enfrentou Golias, devemos enfrentar os desafios da vida com coragem, mantendo nossa fé e valores. A coragem é o que nos permite permanecer firmes, compartilhar a verdade e resistir às tentações, mesmo quando o medo tenta nos desviar do caminho correto. Lembremos sempre que a coragem é o reflexo da confiança que temos em Deus e sua orientação. Deus opera milagres através de pessoas que se entregam a Ele. Ele manifestará maravilhas por meio de você. Suas motivações para ter coragem são diversas. Primeiro, você pertence a Jesus, portanto não precisa temer. Segundo, Deus trará justiça a seu favor. As coisas ocultas serão reveladas, a cobiça será exposta. Aquilo que você diz e descobre em Jesus em particular um dia, será proclamado publicamente, e você será vindicado. Terceiro, nem mesmo a morte pode prejudicá-lo. Em Mateus 10, 28, Jesus diz que não devemos temer aqueles que podem matar o corpo, mas não podem tocar a alma. Mesmo que os outros te destruam, eles te enviam para o paraíso, o que é a pior coisa que podem fazer. Quarto, Deus está sempre próximo a você. Ele conhece até mesmo o número de fios de cabelo em sua cabeça, simbolizando sua atenção e cuidado íntimos. Ele não está longe, mesmo nos momentos de sofrimento, e te ama profundamente. Quinto, Deus governa sua vida com mãos amorosas. Crer na soberania de Deus traz consolo, pois sabemos que tudo está sob seu controle. Sexto, as advertências de Paulo nos mostram por que a coragem é essencial. Muitas vezes, buscamos aprovação e aceitação dos outros em vez de viver de acordo com nosso chamado em Cristo. Quando enfrentamos olhares de desaprovação ou palavras negativas, ficamos esmagados e hesitamos em falar sobre questões difíceis. Mas lembre-se, é importante crescer o suficiente em Cristo para sermos autênticos e independentes, não buscando aprovação de forma desesperada. Sétimo, busque glorificar a Cristo de tal maneira que mesmo os olhares hostis ou as palavras negativas não o afetem. Que sua devoção a Ele seja tão marcante que valha a pena enfrentar a desaprovação. Segundo Timóteo 4, versículos 3 e 4, nos adverte sobre um tempo em que as pessoas não mais suportarão a doutrina sólida e a instrução desafiadora que traz a verdade de Deus. Elas buscarão ouvir apenas aquilo que lhes agrada, acumulando para si uma série de professores que se adequem em seus próprios desejos e que respaldem os erros que eles preferem. Em vez de abraçar a verdade, seguirão mitos e ficções fabricados por seres humanos, rejeitando o incontestável. Além disso, uma razão adicional para a importância desta mensagem sobre coragem é a era em que vivemos. Como menciona Mateus 10, versículo 27, devemos falar o que é sussurrado no escuro em plena luz, proclamando do topo das casas. Este versículo nos incentiva a não ceder ao espírito da época, mas a permanecer corajosos e ousados, resistindo à covardia que poderia facilmente se espalhar em nosso tempo. Que sejamos corajosos e não cedemos diante das pressões e tendências da sociedade. Se você chegou até o final desse vídeo, é sinal que essa mensagem falou com você. Eu quero te convidar a se inscrever no canal Life Bible, caso ainda não seja um inscrito. Te convido também a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis, para juntos ampliarmos nossa comunidade de estudo da Palavra de Deus aqui no YouTube. Já somos mais de 7 mil inscritos, porém com sua ajuda seremos 1 milhão. Juntos somos mais fortes. Forte abraço, obrigado a todos, nós nos vemos no próximo vídeo.